Vamos resolver os probleminhas, né, agora? Arquidicionado parou e quem me conhece sabe. O negócio de andar com o vidro baixo comigo não dá muito certo, não. Detesto. Assim que eu vi o ar parando de gelar, já fiquei desesperado, já. Porra, como é que eu vou trabalhar? A Sabine já chorou com o vidro aberto. Como é que eu vou para o carro rodando com esse carro esses dias sem água, não dá, tem que fazer uma correria. Aí o homem agora vai ver qual é o motivo de ele ter parado aí. Se é o gás, o que é. O defeito está aqui, irmão. O defeito está aqui, ó. Hã? O defeito está aqui, ó. Não, não pode não. Tirar tudo, largar sem aí. Não, não, não. Ele quer que tire a suspensão, não dá. Ah, é vida, irmão. Preciso de ar para respirar, para viver. O defeito está ali, ó. O defeito está baguando esse pessoal. O meu carro está todo sujo também, velho. O inventário disse que entrar em uma porra de uma ruazinha de terra solta, com esse rumo, tudo, carro, tudo. Ih, eu raiva contando essa tampa aqui, ficar fazendo isso, é bem. Comprei outra. Já comprou outras. Seguindo, eu conheço. É, moda esses carros, é moda esses carros, é moda esses carros que você fez isso aí, ó. Aí eu roubei tudo, já o que ele consegue, pode ir não. Tem que lavar ali, irmão, vai limpar, vou ver o que é que eu vou fazer, né. Troca, 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 troca aí. É o jeito. Se caso vocês tenham algum segredo aí pra fazer com que esses motos parem de vazar, é só me mandar, tô aceitando. E também, de antemão, eu peço a vocês, se inscrevam no canal, ajudem o canal a crescer aí. Ajude essa caninha aqui, ó, também. Não vale nada, mas é o carro, gente boa. Ajude ele. Traga o carro dele. Traga o carro dele, não. Traga o carro de vocês, né. O carro dele e o ar-condicionado, eu garanto que nunca para de gelar. Da gente que para. A gente não sabe mexer, só mexer de parte mecânica, mas parte de ar-condicionado não manjo nada. Sua suspensão para? Não. O que, cara? A suspensão aqui não para. Eu vejo qualquer coisinha, já tô cutucando, resolvendo. Mas o ar-condicionado dele, eu garanto que daí tá trincando. Vai barulho, não é. Não é no copre do carro. Graças a Deus. Isso tá bom. Se você vai dar um vácuo, troca, sai, vai botar o gás. Então, já lhe duro. Aí, galera, já resolveu. Já é o gás mesmo. E trocar as duas válvulas aqui, ó. Que ele falou que essas válvulas ali é original. Se como nunca mexeu, esse caso, como vai mexer agora, pode ser que pelo tempo de uso, ela comece a dar vazamento. Aí, ó, pra prevenir isso, ela vai trocar as duas válvulas. Mas tá aí, galera. Tá imundo, viu? Ó, vê aí. Surveu demais. Mas, vamos lá. Ela que agradece quando sai comigo com a friccionada ligada, né? O agelando tudo, ela reclamando mais do que tudo, fechando. Fecha essa estampa, tu me dá um ódio, velho. Quando eu saí com ela, que ela fecha essa estampa, você sabe? É de eu ver que injuriada, velho. Eu acho que foi uma mulherzinha, minha irmã também fecha a estampa do carro, tudo. Não, chega, vou ficar comendo. Vem, essa aí ela sair, ela pega essa estampa dela, fecha tudo. Esse do exército, ela fecha até a minha lá. Não, não, vai funcionar, não vou ver que ela tá funcionando, gelando. Eu vi que a dois minutos, ela fecha a estampa lá dela, tudo, também. As duas válvulas que você vai trocar, é qual mesmo? É da ali, né? É assim, viu? É aquela da ali, né? E essa daqui, ó. Dica dele, viu? Eu não sei nada aqui, né? Essa válvula tá... O que? Válvula de retenção, é? Não. Válvula de alta, tudo. Ela é só pra poder deixar entrar o carinho, o sistema. Ah, então, meio que funciona com a válvula de retenção, ela só deixa passar a... Não deixa retornar. Retornar. E só entra quando ela pressiona. Entendi. Tá vendo aí, gota? Eu tô imaginando um pouco pra ela. Daqui um dia eu tô querendo desmontar o ar lá, dando problema e ligando pra você pra ir lá resolver. Aqui é uma válvula que ele arrancou, né? E essa válvula aqui, ó. Chega aquela foto, né? Tá na capa, enganando o povo. Tirar a fotinha assim também pra capa, né? Ele nessa posição aí vai ficar bacana. É isso aí. Mas tá aí. Pelo menos uma coisa eu sei. Pelo menos ar-condicionado hoje vai tá trincando. Já fiquei até ferido, já. Rapaz, eu vim... Eu não sei se vocês vão me entender, né? Mas eu vim com esse carro, eu não quis baixar o meu vidro do lado do motorista. Vai ser o papo dela aberto. Eu não quis baixar o meu lado do motorista. Só baixei o lado do passageiro. Pra vocês verem que eu detesto baixar o vidro do carro. Meu amigo, mesmo assim, eu tava tomando cada susto de freio de caminhão, de pedra voando. Por falta de costume de tá ouvindo esses barulhos. Porque é costume de tá viajando o tempo todo com o vidro fechado. Esses barulhos você não escuta. Eu escutei até que a minha descarga o suporte partiu, né? De tanto ralar. Aí tá fazendo um barulho. Mas é que eu só percebi o barulho hoje. O vidro tava aberto. A diferença é pra de lado. Aqui tem os pitinhos, né? Pra você regular. As válvulas que vão ser colocadas no carro agora. E essas aqui, ó. Ao contrário. Essas aqui, é aqui. A diferença é que tá vendo aqui, ó. Essa aqui é a original. Ela não tem regulagem. É de cá, já tem regulagem. E já é de cá, tem regulagem. Vamos que vamos. Essa pressão que tá dando aqui, galera, é zero porque não tá nada engatado lá no sistema, não. Porque tem uma galera aí que, às vezes, é profissional de acionado, vai vir aqui e vai querer dizer alguma coisa, mas não tá ligado, inconectado em nada. Eu falo isso, galera, porque, às vezes, eu gravo uns vídeos, né? É, às vezes, é serviço de outras pessoas. Aí, às vezes, tem até um profissional da área que assiste o vídeo e ele fala, Pô, mas tal coisa tá errada, tal coisa tá errada. Aí, tá explicando tudo o que tá acontecendo. Pra não ter que, depois, no comentário, tá explicando o que aconteceu naquele exato momento que a pessoa tá falando. Aí, agora, que ele tá engatando lá, vai dar pressão. Vou dar um corte aqui, galera, pra fazer barulho. Aí, vou dar um cortezinho aqui e já volto já, mostrando pra vocês como se o sistema já é pressibilizado, galera. Pelo menos, eu já volto lá pra gelar, já, agora. É, deu a pressão aqui, né, viu, aí. Aí, já tá gelando. Depois, você mostra quanto é que tá dentro da temperatura lá, viu. Porque, por vídeo, eu não vou ter que mostrar pra vocês se tá gelando ou não, né? Aí, só eu ir fazendo os testes dele aí, pra ver. Pelo menos... Tava fazendo um barulho, tava fazendo barulho, galera. Aqui, ó, na saída tava fazendo barulho, parecendo de vazamento. Pelo menos o barulho parou. Então, já resolveu o problema, galera. E agora ele vai medir aí. Deixa eu pôr o tempo. A gente vai pegar a temperatura de novo, um pouquinho, ó. E o ventilador tá no mínimo, galera. No mínimo. Vou dar um tempo aqui, né, quanto mais já dá... A porta tava aberta aí, vai entrar calor. Vamos entrar. Menos cinco. Que estabiliza aí, ó. Menos seis. Agora o bichão tá gelando. É um jeitinho que eu gosto. Aí, ó. Quem quiser... Agora vai fazer frio um pouquinho. Vou falar com esse homem, ó. Agora vai fazer um negócio pra poder gelar mais. Vou fazer. Ele do jeito que tava aí. Que tava meio fraco. Ela já não tava aguentando. Agora que ela vai aguentar mesmo. A gabinizinha curtinha. Não é o quê? Aqui, galera. Tem vez que embaça tudo. Esse vídeo fica todo embaçado. Esse de cá, todo embaçado. E falar nisso, ela já tem até aberta a janelinha. Então, galera. Como vocês puderam ver lá. Foi resolvido o problema. Eu não tava gelando. Simplesmente o carro. Você ligava. Fazer umas wide jumps. Parece que o gás tava escapando. Saindo pelo duto do ar-condicionado. Mas aí eu levei lá. Descobri que... É a pressão de gás que tava abaixo. E ele falou que provavelmente tinha vazado pela... Pelas válvulas. Que foram trocadas. Que eu mostrei pra vocês lá. As válvulas tá... Foi até que eu mostrei pra vocês. Eu trouxe até comigo aqui as válvulas. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? As válvulas tá aqui. Abre aqui, ó. As válvulas que foram substituídas. Lembrando que... Essas aqui são as originais do carro. Aí trocou. Botou o tesouro aqui. Aquele foi que é melhor que essas originais. E... Você acha que o ar-condicionado tá gelando mais forte? Um dia e mais. Tá do jeito que você gosta? Não. Mas enfim, galera. Foi passado pelo teste. Porque se ela não gostou é porque tá bom. Então... Meu teste é esse. Quando ela não gosta é porque tá bom. Mas... Galera, muito obrigado. Valeu. Espero que eu tenha todos vocês nos próximos vídeos do canal. E fui, galera. Porque eu tô muito cansado. E ainda tenho muito vídeo pra editar ainda. Então... Se inscreve aí no canal. Pra vocês que vão acompanhar todos os vídeos que eu tenho pra passar aí pra vocês. E espero contar todos vocês nos próximos vídeos. Tchau.